De coração desfeito Um farrape em vez de um peito E uma dor que já nem dói Eu a chorar pelos cantos Os cantos foram tantos Que entretanto já secou Este é o teu lugar na ilha Pico da Dona Joana Na antiga carteira vulcânica Olha lá A terceira tem um vulcão com o meu nome? Um vulcão extinto Um vulcão é um vulcão, Mano Ela vai entrar em grupo só agora Acho que ainda falta um bocadinho Anda Temos mentidos Fizemos um inteiro É mesmo bonito É não é? Eu não sei como é que tu nunca me trouxeste aqui Sim O que é que estamos aqui a fazer agora? Eu quero te fazer uma pergunta Eu queria fazer um sítio especial Tiz Tiz? 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 Tiz?